E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então pessoal, estamos aí com a saia do Fuca, né? Olha pra vocês verem. Saiazinha do Fuca, né? Já preparei ela por dentro pra nós poder colocar, né? Então agora nós vamos preparar ela pra nós fazer os pontos de solda, né? Pra nós poder colocar ela no lugar, né? Então a gente vai fazer uns furos nas laterais, onde vai ser soldado, e aqui em cima, pra gente poder pontear e ficar um serviço bacana, né? Ficar um serviço direitinho, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente vai furar ela então. Então pessoal, nós vamos fazer um carreiro de furo aqui, nesse lugar, e um carreiro de furo aqui, nos dois lados, né? Pra nós poder soldar, né? E aí Então, eu acho que a gente vai fazer um carreiro de furo aqui, né? Então, eu vou fazer um carreiro de furo aqui, né? E aí 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 Então pessoal, vamos fazer esses furos até aqui em cima Nesse lado, aqui também E lá no outro lado também Então para não ficar tão longo o vídeo Vamos dar um pause aí e eu mostro só depois de pronto Então pessoal, já furemos o lado Todo onde a gente queria Os dois lados Para a gente poder colocar no lugar então Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ali colocar no lugar Temos que cuidar dos alinhamentos Fazer todos os testes possíveis Para ficar alinhadinho Para ficar um fechamento show de bola Então na sequência eu já mostro para vocês Então pessoal Saiazinha já está no lugar Já está alinhada Está toda ponteadinha no lado esquerdo do veículo Falta pontear o lado direito do veículo E pontear por dentro Mas basicamente é isso aí Então está abrindo e fechando bem E está aí o serviço Alinhadinha As canaletas onde vai a borracha também lá Que vem do motor Estão todas alinhadinhas Os comprimentos aqui A medida que Desse lado aqui Com aquele lado lá tem que cuidar também Então tudo certinho Estou com o paralama ali Direito No chão ali Que a gente usou para medir O esquerdo também eu botei aqui Para conferir os alinhamentos Então está tudo certinho Então agora é Terminar essa solda Tem que ir ponteando devagarzinho Até porque essa chapinha Mais nova aqui também São bem fininhas Então Aí tem que ter um cuidado Então aí Esse lado aqui Está bem alinhadinho os vincos Então pessoal Esse vinco aqui está bem alinhadinho O do outro lado lá também Está bem alinhado Esse vinquinho aqui também Então o vinquinho aqui Da abertura da tampa Está todo aparelhinho De fora a fora Aqui por cima também Ela está bem certa Só esse canto aqui Ele foi quebrado O braço ali Que segura a tampa E eles soldaram E aí eles provavelmente Não soldaram no lugar Já dei uma regulada Mas aqui não Não ficou bom Por causa do braço Eu vou ter que trocar o braço Ou cortar solda E realinhar ele Aqui está ficando um vinco Então um degrau Aqui está aparelho E aqui está ficando um vinco Ele teria que entrar Para dentro Aqui Assim Aí sim Aí ficava bacana Então isso aqui É só esse suporte Aqui Então pessoal Esse braço aqui Que segura a tampa Ele quebrou aqui E aí provavelmente Eles não alinharam bem Para soldar Ou eu vou ter que cortar Isso aqui Se eu não conseguir Outro E arrumar Ou Substituir esse Esse braço aqui Então que aí Essa tampa vai entrar Um pouquinho mais Para lá Para vedar Esse lado aqui também E ficar Aparelhinha a tampa Por cima Então esse outro lado Aqui Então pessoal Esse outro lado aqui Não tem solda nenhuma Está originalzinho ainda E aí esse aqui Esse aqui É onde fizeram a solda Então esse braço aqui Ele está um pouquinho Para cá Então eu vou ter que tirar Isso aqui E ajeitar aqui Para alinhar Mas o resto todo Ele já está alinhadinho Está tudo certinho Está fechando bem Não está torcido Então agora O próximo passo é Então agora O próximo passo É limpar todo esse material Aqui Que tem aqui Para nós deixar Que nem o resto Da carroceria E na sequência Então começar a ajeitar Para a pintura Então pessoal Devido a correria De serviço Aí na oficina A gente está Com pouco tempo Para fazer vídeo Então Então a gente vai mostrando Aos poucos Aí na sequência Para vocês O que está acontecendo Na oficina Um pouco Do que está acontecendo Porque isso que eu estou mostrando Não é nem 10% Do que Que serviço Que a gente tem Na oficina Então espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Curta A nossa página No facebook Se inscreva Em nosso canal Compartilhe Divulgue Para que Possa crescer O nosso canal E assim Mostra mais vídeos Para vocês Então Um grande abraço A todos Quem gostou Deixa aquele like Para nós Fui Tchau